...remontar esse time e ontem venceu o Mauro Naves, mostra como foi. O jogo foi no quintal da casa dele, por isso como anfitrião, o principal personagem do mais famoso parque temático de Orlando, fez questão de dar as boas-vindas aos jogadores. Nas arquibancadas, 3 mil corintianos e um pequeno grupo de animados torcedores do Shakhtar. O Shakhtar Donetsk trouxe 10 brasileiros no elenco para disputar o torneio, 5 deles começaram a partida por titulares. Titulares da equipe campeã brasileira, o Corinthians fez um bom primeiro tempo, com 12 minutos marcou o primeiro gol da temporada com o Danilo. A reação ucraniana veio num contra-ataque, o rápido Tyson não empatou, uma... Um gol que incomodou o goleiro Cássio. Segunda vez, a gente toma um gol de contra-ataque, a gente tem que estar atento, não pode tomar gol de contra-ataque assim desse jeito. Primeiro jogo e hoje também. Muito bem no jogo, atuando aberto pela direita, o paraguaio Romero marcou duas vezes. Primeiro entrando pela ponta e tocando rasteiro. Olha o passe errado, o Romero botou na frente... GOOOOOOOL! Depois apenas desviando com o pé após cobrança de um escanteio. 3 a 1 Corinthians. De novo o Romero! Com temperatura na casa dos 10 graus, o jogo esquentou no segundo tempo. Ficou mais pegado. Danilo e Dentinho se estranharam. E o técnico Tite, aos poucos, foi fazendo mudanças na equipe. Mais inteiro fisicamente, o Shakhtar descontou com um gol de Vitor Kovalen. 3 a 2. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL do Shakhtar Bonetsky! Na busca do empate, o time ucraniano acabou exagerando na vontade. O que gerou confusão e a expulsão de Kuxa. Mesmo com um jogador a menos, a pressão continuou. E o Shakhtar teve duas ótimas chances de empatar. Uma delas com um dentinho. Mas a última boa oportunidade do jogo mesmo foi corintiana. Marrone desperdiçou. Cara, ali foi mais falta de ritmo do que qualidade. A bola fugiu um pouco do meu pé. Mas eu acho que é importante que o grupo saiu com a vitória. Eu acho que esses primeiros momentos com a Camila do Corinthians é gostoso. Espera cada dia estar evoluindo, cada dia estar crescendo para fazermos um grande ano em 2016. Segundo jogo, deu mais uma soltada. Primeiro jogo a gente estava um pouquinho preso. Pré-temporada, forte aí. Até voltar a realidade de novo, né? Falava em português claro. Então, hoje deu para perceber que o time está bem solto hoje. E a equipe demonstrou qualidade. Contra a equipe que sempre joga a Champions League. Então, todo mundo está de parabéns pelo empenho. Com esta vitória, terminou a participação do Corinthians no torneio da Flórida. Mas o time vai continuar aqui nos Estados Unidos porque sábado tem amistoso contra o Strikers. O time que tem Ronaldo Fenômeno como um dos sócios. E Tite já confirmou que irá colocar em campo a equipe titular. Porque ele acha que o time tem que se acostumar a vencer. Porque é bom ganhar. Por isso. Porque é bom desempenho e é bom ganhar. Por quê? Porque é importante jogar bem e porque dá confiança para os atletas. Porque eles vão ficar todos mais felizes. Eu também. Boa, Tite. Então, vai, Corinthians! Tite! Tite! Tchau, tchau.